Nós idealizamos essa forma de fazer mandato desde antes da pandemia, de 2019. E nós fomos às comunidades de Feira de Santana, começamos pela zona rural, visitamos todos os distritos e depois percorremos os bairros da cidade. Veio a pandemia, a gente teve que dar uma parada, depois veio o processo eleitoral, nós renovamos os nossos mandatos e continuamos com essa mesma metodologia. Nós estamos aqui porque política não é só o momento da eleição. A eleição vocês escolhem os representantes, mas nós temos obrigação de prestar conta dos nossos atos, de ouvir vocês para que a nossa atuação parlamentar seja conectada com as necessidades do povo. Então, o Ouvindo Feira é uma forma de fazer política, de fazer mandatos diferentes. Os nossos vereadores estão aqui hoje, mas estiveram conosco durante todo esse processo. e a gente precisa entender que essa forma aqui, participativa, Ouvindo, é a melhor política. Essa é a política mais importante que a gente pode fazer. Vim aqui ouvir vocês, se comprometer com as coisas que dão o nosso alcance, como fizemos em vários lugares que passamos. Foi o concurso de Senai, foi o esporte, foi no dia a dia da cultura, foi no dia a dia da formação, foi nas reformas de várias escolas que nós fizemos aqui. E tudo isso levado por indicação dessas caminhadas que a gente tem feito para ouvir, para conhecer melhor cada situação.